A CIDADE NO BRASIL Se o Henry Ford II quisesse construir o melhor carro que o mundo já viu para vencer as 24 horas de Le Mans, o que precisaria? Uma coisa que o dinheiro não compra. Dinheiro compra velocidade. Não se trata de velocidade. Precisa de um piloto ao volante do seu carro e tem que ser Ken Miles. Eu não confio nele. Soubemos que ele é difícil. Que isso, o Ken é mansinho. Não, nem quero saber o que é, não. Confia em mim. Você vai construir um carro para derrotar uma Ferrari com um Ford. Correto. E disse a eles que precisava de tempo, 200, 300 anos? 90 dias. Essa não é a primeira vez que a Ford Motor vai à guerra. Sabemos botar a mão na massa. Vá em frente, Carol. Vá à guerra. Obrigado, senhor. Acha que pode derrotar a Ferrari? Pode tentar. Somos mais leves e mais rápidos. Quando isso não funciona, somos mais atrevidos. Vamos entrar para a história. Ford vs Ferrari. Está pronto? Eu já nasci pronto, senhor Shelby. Pisa. Acha que vai ser. Acha que vai ser. Legenda por Sônia Ruberti